Elden Ring ganhará a nova DLC Após muita espera e rumores, finalmente há novidade sobre a tão aguardada expansão de Elden Ring. Em um tweet misterioso, a conta oficial do jogo pediu para que os jogadores se levantem e trilhem um novo caminho juntos. A mensagem vem acompanhada da confirmação de que uma nova expansão para o jogo está atualmente em desenvolvimento. Embora não haja data de lançamento anunciada, a notícia foi o suficiente para empolgar os fãs da franquia. Até o momento, não existem mais detalhes sobre a expansão, mas a equipe responsável pelo jogo prometeu que irá compartilhar mais informações assim que possível. Ficamos por aqui com mais um Web News. Até amanhã!